Está como é, Adreим? É, Adreim, tá? Vamos só, um show, um show, um show, um show, um show, um show, um show. Um show, dois, três. Toca, o chão, uma estratégia. Vou jogar, um show, 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 acarreta, acarreta, acarreta. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Rádio, haguei, não há ninguém no risco, um show, um show, um show.